Música O Dalai Lama, ele passa muito amor e incentiva muito a pessoa a encontrar em si própria felicidade E não em milagres, líderes, não, ele passa isso tudo, o amor é o mais importante de tudo, é o antígeno para tudo, o amor É um mestre universal, para nós todos e para mim pessoalmente, é um pai muito amoroso Ela é a personificação de felicidade, de alegria, contentamento É uma imagem de paz, o mundo precisa de paz Então, assim, nós podemos desenvolver a sensação de comunidade, a sensação de responsabilidade Isso traz a sensação de igualdade